Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia! Bem-vindos a mais um vídeo no canal! Bom, estão vendo já a minha voz, né gente? Voltei do Brasil super gripada, mas estou melhor, mas a voz tá um pouquinho fanhosa. Mas eu sei que vocês nem ligam pra isso, porque temos uma ótima história aqui pra vocês, e se embora ouvi, sem blá blá blá, já sabe, se inscrevam, deixem o joinha, deixem o seu comentário, deixem o seu like, que é muito importante aqui pro canal, principalmente as primeiras 24 horas, né gente? O YouTube entende que vocês gostam do vídeo, e recomendo o vídeo pra mais pessoas, e mais pessoas vem aqui também contar as histórias delas pra gente, porque esse canal vive de história, a história de vocês. Bom, se embora lá pro nosso vídeo de hoje. Dani, espero que esteja tudo bem com você. Quem está escrevendo aqui é mais uma Alice apaixonada por você e pelo seu canal. Te acompanho faz um tempo e adoro ouvir as histórias que você lê. Acho os comentários que você faz bem prudentes e coerentes, e também gosto muito de acompanhar os comentários que os seguidores deixam nas histórias que você conta. Dani, eu nasci numa família de classe média baixa, sempre tivemos uma situação financeira bem complicada. O meu pai sempre trabalhou como caminhoneira, e minha mãe trabalha na educação infantil. Eu fiz um curso de pedagogia, e recentemente passei num concurso da prefeitura municipal da minha cidade. Comecei a dar aulas para crianças do ensino fundamental. Além de mim, meus pais tiveram três filhos, e cada um seguiu seu caminho em profissões diferentes. Tirando meu irmão mais velho, que acabou se afundando nas drogas, meus outros dois irmãos concluíram também o ensino superior. Mesmo a gente não tendo condições financeiras privilegiadas, meus pais sempre priorizaram os estudos na nossa vida. Sempre estudamos em colégios públicos, mas mesmo assim, meus pais nos obrigaram a nos dedicar única e exclusivamente... Única e exclusivamente aos estudos. E mesmo na época que a gente estava fazendo faculdade, meus pais não aceitavam que a gente trabalhasse, pois eles entendiam que era melhor a gente focar nos estudos nesse período, para que pudéssemos colher os frutos depois. Dani, falando agora um pouco sobre o relacionamento do meu pai e da minha mãe, eles sempre tiveram um casamento bem conturbado. Meu pai sempre trabalhou viajando muito. Por mais de uma vez, a minha mãe descobriu que meu pai tinha outros relacionamentos em outros estados. Inclusive, a minha mãe descobriu que meu pai tem um filho com outra mulher. Quando a minha mãe descobriu isso, a nossa casa veio abaixo. Minha mãe descobriu isso porque a mulher teve esse filho com meu pai. Ela entrou na justiça requerendo a pensão da criança. E como eles não conseguiam localizar meu pai, o juiz mandou um oficial de justiça na porta da minha casa, para o meu pai tomar ciência desse pedido de pensão. Quando isso aconteceu, meu pai estava viajando. O pai dela era caminhoneiro, né? E minha mãe acabou assinando a intimação do oficial de justiça. Quando meu pai voltou de viagem, minha mãe já tinha arrumado todas as malas dele. E assim que ele pisou em casa, minha mãe colocou as malas no quintal. E disse que era para ele ir embora da nossa casa. Meu pai ficou doido com essa reação da minha mãe. E em primeiro momento, ele tentou negar a paternidade da criança. Mas assim que minha mãe ameaçou procurar essa mulher para saber a verdade, meu pai recuou e acabou confessando. Diz para minha mãe que ele só transou com a mulher algumas vezes, e que eles não tiveram nada sério. Mesmo assim, minha mãe ficou indignada e colocou meu pai para fora. Quando isso aconteceu, meu pai morou um ano na casa da minha tia, irmã dele. Mas praticamente toda semana, ele ligava para minha mãe, pedindo perdão. E de tanto ele insistir, minha mãe acabou perdoando. E eles acabaram voltando. Mas mesmo depois deles voltarem, eles ainda continuavam brigando constantemente. Pois além do dinheiro da pensão ser descontado todos os meses no salário do meu pai, minha mãe não se convenceu que meu pai não mantinha contato com essa criança e com a mãe dela. Dani, agora eu vou falar um pouco da minha vida amorosa, que é o ponto principal dessa história. Eu tive meu primeiro namorado quando eu tinha apenas 15 anos de idade. A princípio, começamos a namorar escondido. Meu pai não admitia que eu namorasse naquela idade. Passamos alguns meses namorando escondido na escola. E sempre que dava, eu escapava para a casa dele. Principalmente quando a mãe dele não estava. Numa dessas escapadas, acabamos transando. Na época, eu era muito inconsequente. E a gente começou a transar com frequência. Sem nenhum tipo de proteção. Até que um dia, minha menstruação atrasou. E eu comecei a ficar preocupada. Eu achava que estava grávida. Então, pedi uma amiga para ir na farmácia comprar aqueles testes que vendem. E quando eu fiz o teste, quase desmaiei. Pois a leitura que eu e minha amiga fizemos, o teste parecia que eu estava grávida. Eu entrei em desespero e procurei meu namorado. Para que ele me ajudasse a achar uma solução. Na verdade, eu tive foi uma grande decepção quando eu o procurei. Ele disse para mim que ele era muito novo para assumir essa responsabilidade. Jogou a culpa em mim, pois disse que eu que deveria ter me cuidado tomando remédio. E se não bastasse, ele ainda falou que queria terminar o namoro. Pois ele já estava gostando de outra pessoa. Daí eu fiquei arrasada quando esse menino me disse isso. Além de eu estar correndo o risco de estar grávida, eu era completamente apaixonada por ele. Fiquei muito mal psicologicamente. Meu comportamento lá em casa começou a mudar bastante. Minha mãe começou a me pressionar para saber o que estava acontecendo. E eu não aguentei a pressão e confessei para ela que eu estava namorando escondido. E eu disse que o namorado tinha terminado comigo. E quando eu contei isso para ela... Disse que o namorado tinha terminado comigo. Quando eu contei isso para ela, ela começou a me fazer um monte de perguntas sobre a minha vida sexual. E eu também contei para ela que eu estava com medo de estar grávida. No mesmo dia, a minha mãe me levou no laboratório. Fizemos exames de sangue. Graças a Deus, eu não estava grávida. Depois disso, minha mãe marcou uma consulta para mim no ginecologista. Para ver se eu tinha contraído alguma doença. E depois de fazer vários exames, mais uma vez eu tive um livramento. Os exames não acusaram nenhuma doença. A médica me receitou um anticoncepcional para começar a tomar. E minha mãe me deu um baita sermão dos riscos que eu tinha ocorrido. Depois que esse menino descobriu que eu não estava grávida, ele me procurou e me pediu perdão. Diz que ele estava arrependido de ter terminado comigo. Diz que me amava e que queria voltar. Como eu gostava muito dele, naquela época, acabei cedendo e voltei. E mais uma vez, escondidos. Só que com o tempo, a minha mãe acabou descobrindo. E falou que eu só poderia continuar namorando com ele se fosse uma coisa séria. E se a gente começasse a namorar dentro da minha casa. Minha mãe proibiu de eu ficar indo na casa dele. Então com o tempo, ele cansou e terminou comigo. Na verdade, Dani, a finalidade dele era transar comigo. Isso ficou bem claro depois que a minha mãe começou a obrigar a gente a namorar dentro de casa. Bom, depois desse namorado que me fez de otário, eu fiquei muito cética em relação aos meus outros relacionamentos. Eu tive alguns outros namoricos. Mas nenhum deles muito sério. Até que eu conheci João. Quando eu conheci João, eu estava no penúltimo período da faculdade. Eu tinha colocado como objetivo que eu não iria arrumar nenhum namorado naquela reta final da faculdade. Só que assim que eu conheci João, a paixão foi avassaladora. Eu me apaixonei de uma forma que eu jamais tinha me apaixonado na minha vida. Dani, diferentemente dos outros namorados que eu tive, João era uma pessoa totalmente focada no futuro. E isso já foi muito perceptível desde o início do nosso relacionamento. Assim que o nosso namoro engrenou, João já começou a fazer vários planos para o futuro. Desculpa, gente. Quando nos conhecemos, João trabalhava na área de TI, de uma grande empresa no Brasil. Ele tinha muitos planos de crescer dentro dessa empresa. Inclusive na época que nos conhecemos, ele estava na metade do mestrado dele. E tinha como objetivo principal fazer um doutorado. E assim que ele concluísse o mestrado, ele ia fazer um doutorado. Só que nesse meio tempo, a empresa que o João trabalhava fez uma grande proposta a ele. Para trabalhar na sede da empresa que era na Austrália. Essa transferência se daria assim que João terminasse o mestrado. Quando ele me contou sobre essa proposta, eu fiquei feliz por ele. Mas angustiada, pois caso ele aceitasse a proposta, ele ia se mudar para o outro lado do mundo. A empresa deu um prazo longo para ele decidir. Pois ele tinha que concluir o mestrado para se transferir. Então ele decidiu me pedir em casamento. Ele disse que com a gente casada, ele poderia conseguir um visto para que eu o acompanhasse. Só que Dani, nesse meio tempo que a gente ficou noivos, eu concluí a minha graduação. E um tempo depois, eu consegui passar num concurso efetivo para trabalhar numa escola na minha cidade. E esse era o meu grande desejo, desde que eu comecei a fazer minha graduação. Atualmente, já tem oito meses que o João está morando na Austrália. E não tem um dia sequer que a gente não conversa. Que ele não me pergunta o que eu decidi da minha vida. Bom, eu estou amando trabalhar nessa escola. Eu amo lecionar para a minha turma. Mas ao mesmo tempo, eu estou sentindo falta de estar ao lado dele. Mesmo eu não tendo dúvidas do amor que eu tenho por ele. Eu não sei até que ponto a nossa distância pode prejudicar nosso relacionamento. Essa distância pode prejudicar nosso relacionamento. Eu tenho muito medo de perder João. Ele é uma pessoa muito especial. Ele é um homem muito trabalhador, focado. É daquele tipo de homem que são raridades hoje em dia. Ele não tem nenhum tipo de vício. Me trata com carinho, gentileza. Tenho um carinho e um respeito muito grande pelos meus pais e pela família toda. Dani, ele também é ótimo na cama. Você então pode estar se perguntando... Nossa, por que a Alice não casa logo? Por que ela não arruma as malas e vai embora? É que, gente, eu não tenho a mínima, nenhum tipo de expectativa de trabalho na minha área lá fora. Então, eu teria que abdicar do meu sonho que eu recém realizei para viver a vida de João. João já deixou bem claro para mim inúmeras vezes que eu não preciso me preocupar com nada em relação à questão financeira. Pois o que ele está ganhando atualmente dá para a gente ter uma vida confortável. Além disso, no contrato de trabalho tem uma cláusula que a cada 12 meses que João permanecer lá, ele ganha um reajuste de salário. Ele foi para lá em outubro do ano passado e a previsão é que em outubro desse ano ele venha passar 15 dias aqui no Brasil. Ele está querendo que a gente se case nessa data para que depois eu possa dar entrada no meu visto de residência. E enquanto tiver esses trâmites do visto, eu termino o ano letivo dos meus alunos, que seria no final de 2024. Aí eu iria para lá morar com ele. Eu estou vivendo um momento de muita incerteza. Como eu já disse, eu não tenho dúvidas que ele é um homem da minha vida. Mas eu ainda não estou certa se que realmente isso vale a pena. Eu não queria largar minha profissão que eu tanto sonhei, tanto fui atrás por um grande amor. Se o contrato de João tivesse um prazo específico para voltar, eu não teria dúvidas em me casar e ficar aqui esperando o retorno dele. Só que esse contrato é, portanto, indeterminado. Como João está amando morar na Austrália, eu não vejo nenhuma possibilidade dele retornar no futuro próximo. Bom, Alice, Romeu, se você estivesse no meu lugar, o que vocês escolheriam? Vocês iriam atrás do seu grande amor ou continuariam realizando o sonho profissional de vocês? Um beijo, Dani e Beto. Vou aguardar a resposta ansiosa. Bom, Alice, eu acho que quem me conhece aqui já sabe até a minha resposta, né? Mas vamos lá. É... A vida da gente, né? A gente só anda pra frente, eu acho, atrás dos nossos sonhos, a vida inteira. Quem já leu aquele livro do Paulo Coelho, o Alquimista? Né? Ele fala muito disso no livro. Todos nós, a gente só constrói o nosso futuro porque a gente tem um sonho. Então, todos nós temos uma lenda pessoal, que ele chama, né? Então, no Alquimista, o sonho do rapaz era achar o pote de ouro que tinha no final do arco-íris. E pra isso ele roda um mundo. Inclusive, deixa uma mulher amada no meio do caminho. Eu acho que o Alquimista, ele até conhece uma mulher também que ele ama. E no meio do caminho eles têm que se separar porque ele tem que ir atrás da lenda pessoal dele. Então, vamos lá. Olha, talvez, há 20 anos atrás, eu largaria tudo e iria atrás de João. Né? Porque eu achava, ai, nossa, o amor é muito mais importante. O amor isso, o amor aquilo. Hoje eu entendo que a minha realização é muito mais importante. Eu não tô falando pra você abrir mão de João, mas talvez vocês achem o meu termo. Não sei, procure ver possibilidades de você trabalhar lá na sua área. Claro que você vai estar na Austrália, então isso aí não acontece do dia pra noite. Você teria que falar um bom inglês, já que você lida com crianças, né? Acho que você é professora. Então, você teria que falar um bom inglês. Você teria que saber todos os trâmites para poder trabalhar dentro da sua área lá fora. É difícil? É difícil. É impossível? Não é impossível, tá? Tanto que a gente vê vários profissionais brasileiros que trabalham em áreas deles fora. Tem médicos, advogados, professores, né? Então, assim, não é algo impossível, mas é algo que talvez não seria uma coisa imediata. Você teria que chegar lá e ver, ou antes de você ir, procurar saber direitinho todos os trâmites aí que você ia precisar. Então, se fosse há 20 anos atrás, igual eu falei pra vocês, com certeza eu largaria tudo e tchau, vou atrás de João. Hoje, eu não largaria. Por quê? Porque a minha realização pessoal é muito mais importante. Quando eu vim de Londres pros Estados Unidos, eu já não estava feliz em Londres. Londres já não fazia, assim, parte da minha vida. Eu já estava decidida a talvez voltar pro Brasil, tanto que as minhas amigas já tinham voltado. Então, assim, não era mais uma coisa assim, nossa, vou pros Estados Unidos e vou largar tudo aqui. Eu já não tinha mais nada a perder, vamos falar assim. Eu não tinha mais grandes planos pra mim em Londres. Então, eu pensei, ah, por que não? Mas eu pensei, por que não ir pros Estados Unidos? Por que não tentar uma vida nova lá, né? Só que, assim, quando eu vim pra cá também, eu expliquei ao Marcos, né, que eu iria, que eu teria que me casar, porque eu teria que ter o green card aqui, eu queria trabalhar. Né, em Londres eu já tinha meu próprio negócio. E no começo eu tive que retroceder, gente. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu trabalhei em restaurante. Eu dei faxina. Então, assim, foi bem difícil o meu primeiro ano aqui. Então, olha, se você vai pra Austrália hoje, mesmo seu marido tendo condições, eu acho assim, eu sempre prezo pelas mulheres terem a independência financeira delas. Eu não acredito, talvez, que você vai conseguir ficar em casa. Então, talvez você vai querer arrumar um trabalho, que não vai ser na sua área. Então, sei lá, você vai estar feliz até onde isso vai interferir no seu relacionamento. Gente, porque, olha só, você pode amar a pessoa com toda a sua força, mas se a gente não estiver feliz com nós mesmos, a gente não está feliz em lugar nenhum. Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu passei um período bem complicado. Eu até falei isso em vlogs na época, se vocês procurarem aí, tem vídeos na época, eu falei. Marcos até fala, nossa, eu tinha muito medo de você ir embora. Porque foi um período que eu não estava feliz comigo mesmo. Eu não me encontrava. Eu não... E a minha vida progredi aqui. Então, foi um ano, assim, bem complicado. Foi um ano que realmente eu não estava feliz comigo. E quando a gente não está feliz com a gente mesmo, a gente não consegue estar feliz com nada. Sabe? Por melhor que o cara possa te tratar, por melhor a casa que ele possa te proporcionar. Se a gente não está feliz dentro da gente, é complicado. Então, eu faria isso, sabe? Assim, se eu estivesse no seu lugar. Primeiro eu iria procurar saber quais as chances que teria de eu trabalhar na minha área lá fora. O que eu poderia fazer, né? Que curso eu poderia fazer. Que, sabe? Que provas eu teria que fazer. Igual eu falei pra você. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Né? Agora, se você falasse, nossa, Dani, então, procurei ver. Não tem jeito, meu... A minha área lá fora, não tem jeito como... Agora, se você falasse, nossa, Dani, já procurei saber. Não tem jeito, não... Né? É muito complicado. Está fora das minhas possibilidades. Não é isso que eu quero? Então, você já tem a resposta dentro do seu coração, tá? Vamos colocar isso de uma outra forma. Será que ele... O sonho dele hoje, o sonho aí do seu marido, do seu namorado, é esse trabalho na Austrália? Você falou que ele está gostando muito. Então, ele está realizado profissionalmente. E, gente, isso é muito importante. A pessoa está realizada. É a vida dela. Igual ela falou, ela correu atrás a vida inteira para chegar onde ela está hoje. Então, assim, largar tudo para trás, até onde, talvez, ela não culparia esse cara com o tempo. Talvez, no primeiro ano, tudo maravilhoso. Ai, que delícia, tal, você está aqui. Mas, e aí, depois? Ela pode se tornar uma pessoa frustrada. Ela pode, né? Ela pode ver amigos dela progredindo. Aí, sei lá, abrindo uma escola, virando diretor de escola. Fazendo coisas que ela gostaria de fazer e que ela não fez. Né? Então, eu digo assim, a vida da gente, nós somos os... Nós somos os motoristas aí da nossa vida. Nós guiamos a nossa vida, né? Então, será que é o contrário? Ah, Dani, mas porra, o cara está na Austrália. Desameta onde ele está. Agora, será que é o contrário? Ele largaria a Austrália para viver o grande amor que ele sente por você? Né? Será que ele deixaria a vida profissional dele hoje? E olha, não adianta falar, ah, Dani, mas ele está na Austrália, que ele ganha bem. A vida profissional dele, para ele, eu acho que é tão importante quanto a vida profissional dela para ela. Entendeu? Então, será que ele largaria tudo para estar do seu lado? Se faça essa pergunta. Então, eu acho que a resposta está dentro do seu coração, sabe? A gente que está de fora aqui, eu sei que muitas meninas talvez vão colocar, você é maluca, vai para a Austrália, vai não sei, é isso, faz isso, faz aquilo. Mas a gente não está vivendo, mas a gente não está vivendo a sua vida. A gente não sabe tudo que você passou para estar onde você está, sabe? Então, eu acho que a resposta está dentro de você. Eu acho que você tem que fazer o que te faz feliz, né? Independente aí do que seja, as duas decisões que você tomar, elas vão ser difíceis para você. Você vai perder alguma coisa. Porque se você fica no Brasil, você perde aí o grande amor da sua vida, como você disse. E se você vai, talvez você perca aí tudo que você sempre sou eu a sua vida inteira. De estar onde está hoje, passar nesse concurso que você passou, né? Estar fazendo o que você ama. Então, assim, é igual eu falo, nenhuma decisão é fácil, nenhuma separação é fácil, né? Tem muitas coisas envolvidas. Então, não vai ser uma decisão fácil para você. Mas é, eu acho que tem que fazer o que está dentro do seu coração. Talvez esperem ele chegar em outubro, vocês conversem. Enquanto isso, procure ver a questão aí, talvez também se... Vai que, né? Nossa, super fácil, eu posso dar aula lá na Austrália. Eu posso fazer um curso de inglês. Eu posso, né, me... Eu posso... É... Gente, esqueço as palavras. Ah, eu posso ali, né, me jogar com tudo. Estudar inglês. Eu posso fazer uma prova. Que com dois anos aí, me dou um prazo de dois anos. Eu posso estar, sei lá, fazendo o que eu faço hoje aqui. Ou estar fazendo na Austrália. Ou, pelo menos, começando, né, a trilhar o meu caminho na minha profissão na Austrália. Então, eu acho que isso aí, é... Você tem que saber aí o que decidir. Eu acho que você tem que achar aí dentro do seu coração o que é importante aí na sua vida. Como eu falei para vocês, as duas decisões são difíceis. As duas decisões, elas vão fazer com que você perca alguma coisa. Mas, eu acho que, né, tem que tomar uma decisão, não tem jeito. Então, é algo assim, que a gente pode opinar, como eu fiz aqui. Mas, a gente não pode decidir por você. E depois, vem contar para a gente aí o que você decidiu. Espero que você tomei a melhor decisão aí para a sua vida, tá bom? Beijo no coração. E até o próximo. Tchau. Tchau.